Aê pesadão, ela tá louca de catuaba, solta o beat, vai Um beck enrolando e a novinha pernoitada São quatro da manhã e eu não quero saber de nada Ela tá muito louca, traz mais uma catuaba Ao som do trans a reggae, ela dá vara sentada Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba A novinha tá brisada e louca de catuaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba A novinha tá brisada e louca de catuaba Mais uma vez no beat, tá ligado né como sempre É o pesadão É o pau e o oficial Anota a placa Um beck enrolando e a novinha pernoitada São quatro da manhã e eu não quero saber de nada Ela tá muito louca, traz mais uma catuaba Ao som do trans a reggae, ela dá vara sentada Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba A novinha tá brisada e louca de catuaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba Vai, vai, sente-se e acaba A novinha tá brisada e louca de catuaba Anota a placa Anota a placa